Nossa, nossa, ai sim, você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, ai sim, você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Yeah, 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 yeah Saberou, na malada É que lera com isso a tensão, yeah Eu sou uma menina mais lenta Eu sou uma menina mais lenta Eu me conheço, eu comecei a falar Nossa, nossa, ai sim, você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Ai, sem você não mata Ai, sou te pego Ai, sou te pego Yeah, 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 yeah Eu te pego